Sanfoneiro E quero um forró bonitinho Com Chiquinho, Dominguinho, Severo e Cebuca Quero ver essa moçada doidinha, maluca Com mais de uma canada de cana na nuca Apague a lamparina pra ficar melhor Forrózinha no escuro é muito mais forró Apague a lamparina pra ficar melhor Forrózinha no escuro é muito mais forró Sanfoneiro, dane o dedo no fole Que meu dinheiro macho não ganha malha Vai, sanfoneiro, dane o dedo no fole Que meu dinheiro macho não ganha malha Vai, sanfoneiro, dane o fole, vamos lá Se vovão quer poeirão, eu também faço poeirão Vai, sanfoneiro, dane o fole, vamos lá Forrózinha no escuro, eu também faço poeirão E quero um forró bonitinho Com Chiquinho, Dominguinho, Severo e Cebuca Quero ver essa moçada doidinha, maluca Com mais de uma canada de cana na nuca Apague a lamparina pra ficar melhor Forrózinha no escuro é muito mais forró Apague a lamparina pra ficar melhor Forrózinha no escuro é muito mais forró Dá um tempo aí, cavaco Que eu vou cair aqui de forró Dá um tempo aí, cavaco Que eu vou cair aqui de forró Que sanfoneiro, dane o dedo no fole Que meu dinheiro macho não ganha malha Sanfoneiro, dane o dedo no fole Que meu dinheiro macho não ganha malha Vai, Severo Vem chegando, Cebuca Ai, meu coração Sanfoneiro, dane o dedo no fole Que meu dinheiro macho não ganha malha Sanfoneiro, dane o dedo no fole Que meu dinheiro macho não ganha malha A CIDADE NO BRASIL